Megassom Morena Sacana, produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. www.morenasacana.com Olá, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Wilson Ferreira e eu estarei com muito prazer e muita satisfação mostrando para vocês mais um vídeo do quadro Quer Conhecer Mais, do canal do Balde Sacana e Morena Sacana do Youtube. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês o Memorial 18 do Fortes, beleza? E esse vai ser o último vídeo da série que eu estarei mostrando, a Praça dos Girações. Eu vou estar mostrando o Memorial 18 do Fortes e vou estar mostrando para vocês aí a Catedral que até hoje não terminou ainda, mas já está quase concluindo a obra lá. E eu vou estar mostrando para vocês, beleza? Se você não se inscreveu no canal, não se esqueça, clique aqui embaixo, escrito em vermelho, se inscrever. Pronto, clicou, se inscreveu, é gratuito, você não paga nada, beleza? Dá aquele like aí pra gente, pra gente estar sempre motivado a fazer sempre o vídeo melhor de vocês, beleza? Então, solta a vinheta aí produção, vamos lá! Hoje eu vou estar mostrando para vocês o Memorial, o Monumento aos Desenhos. 18 do Fortes de Copacabana. Esse monumento relembra a Revolta de 1922 contra a República Velha, no Rio de Janeiro, e que teve como líder o Tenente Siqueira Campos. Então, foi por isso que fizeram esse monumento em homenagem aos 18 do Fortes de Copacabana, beleza? Então, esse aqui é o monumento aos 18 do Forte. Tem aqueles soldados ali, ó, em batalha, carregando a bandeira do Brasil. Aqui está, ele fica localizado aqui, em frente aqui, o Palma Shopping, que está ali logo na frente. E ele fica atrás aqui desse outro monumento ali, que eu já mostrei para vocês no vídeo anterior, que é o Memorial Coluna Prestes. Ele fica bem aqui atrás do Memorial Coluna Prestes, em frente ali, o Palma Shopping. Música 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 Aí tem a frase aí, a pátria tudo se deve dar, nada se deve pedir, nem mesmo compreensão. É o que está dizendo aqui nessa frase aqui. Esse aqui é um monumento bastante visitado aqui na Praça dos Giraçóis. Muitas pessoas vêm aqui, filmam, tiram foto. Música Música Aí aqui tem ali, aquele local ali onde o pessoal faz exercício, que é isso aí, ó. Tem logo com as barras ali de fazer flexão, alongamento. E aqui mais na frente tem a construção da catedral. Essa construção aqui se iniciou desde quando surgiu a Praça dos Giraçóis. E tem poucos dias que eles tiraram o tapume que cerca aqui. Até pouco tempo eles não tinham terminado. Agora o porquê, não sei dizer, porque tanta demora para construir essa catedral. Está aí, ó, a catedral. Já está pronta ainda, ainda está construindo do lado ali. Não está construída totalmente. Mas já foi tirado o tapume e já está sendo usado aqui. Já está sendo realizado o missa aqui. Essa aí é a nossa catedral aqui da Praça dos Giraçóis, de Palmas Tapentinhas. E lembrando a vocês que esse é o último vídeo, aqui mostrando a Praça dos Giraçóis. Eu já mostrei a praça toda e só faltava mostrar esse monumento ao 18 do Forte. E é o que eu estarei mostrando para vocês, é o que eu estou mostrando para vocês aqui neste vídeo. Para você que assistiu esse vídeo até o final, eu agradeço muito a sua audiência. E não se esqueça de visitar o site www.morenasacana.com Lá você vai encontrar a CD disponível para baixar totalmente grátis, beleza? E lá tem a novidade que é o chat que você vai poder estar batendo papo com a galera que visita o site. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou e fui! Morena Sacana Mega Som Batendo forte Desculpe se te machucamos por dentro Definitivamente Som e iluminação Computadorizado www.morenasacana.com www.morenasacana.com